Mesmo com algumas estratégias de supressão em vigor, espera-se que milhões de pessoas no mundo morram na pandemia da Covid-19. Nos Estados Unidos, a melhor estimativa de mortes no país apresentada para a Associação de Hospitais dos Estados Unidos foi cerca de meio milhão. Com um distanciamento social suficiente, isso pode ser reduzido para 100 mil. Mesmo com meio milhão, ainda poderia ser muito, muito pior. Com milhares já mortos e previsto para alcançar milhões, bilhões em isolamento e trilhões de perdas com a queda de mercados, a Covid-19 é considerada apenas uma pandemia de categoria 2 ou 3. Essas são informações das diretrizes de planejamento para a pandemia do CDC americano. O Índice de Gravidade de Pandemia é criada com base no índice de gravidade de furacões para definir a capacidade destrutiva de uma tempestade. Essa é a tentativa do CDC classificar a capacidade destrutiva de uma pandemia. É baseada na razão de fatalidade de caso, também conhecida como taxa de fatalidade de caso, o percentual dos que ficam doentes e que acabam morrendo pela infecção. Na pandemia da gripe de 1918, cerca de um em três ficaram doentes, e desses, cerca de 2% morreram. A pandemia de 1918 foi considerada como categoria 5, análoga a um super tufão com ventos constantes excedendo 150 km por hora. A taxa dos que morrem pela infecção por Covid-19 é muito menor. Se forem incluídos os que testaram positivo e que estavam assintomáticos, é similar à mortalidade das duas últimas pandemias de gripe, ou de uma temporada ruim de gripe sazonal. Se considerarmos os casos reais, pessoas que ficaram doentes de verdade, isso se aproxima de 0,5%. O valor de corte entre uma pandemia de categoria 2 e 3, ou seja, cerca de uma morte em 200 casos. Como é evidente, os 2% de fatalidade de caso, como na pandemia de 1918, é onde começa a categoria 5. A Covid-19 mostra que os coronavírus semelhantes à SARS podem escapar do nosso controle e provocar uma pandemia completa. A SARS foi rapidamente erradicada ao monitorar a febre de viajantes, mas quando tudo acabou, havia cerca de 800 mortes em 8 mil casos. Essa é a razão de fatalidade de caso de 10%. Ainda bem que estamos ligados a uma pandemia de SARS-CoV-2 e não do coronavírus SARS original. Ainda mais letal, a MERS matou cerca de 850 de 2.500 infectados, ou seja, 34% de razão de fatalidade de caso. Uma em três chances de morrer se você se contaminar. Desde 2002 com a SARS e depois de 2012 com a MERS, aprendemos que os coronavírus podem se tornar mortais. Eles não são como os vírus da gripe comum que pensávamos que seriam. Agora, com a Covid-19, percebemos que essa família de vírus também pode explodir sem freio para uma escala global. Portanto, os coronavírus já nos mostraram o que podem fazer os dois. Não é difícil de imaginar uma combinação de transmissibilidade e letalidade que piore a próxima pandemia de coronavírus por uma ordem de magnitude ou mais. Mas ainda há uma história maior de precaução a ser contada, que é o assunto principal do novo livro do Dr. Greger, como sobreviver a uma pandemia. Sabemos há muito tempo sobre a possível pandemia da gripe, mas o mais mortal que já apareceu foi de 2% de fatalidade na gripe de 1918. E 2% foi suficiente para matar até centenas de milhões de pessoas, tornando-o o evento mais mortal da história humana. Mas uma ameaça ainda maior pode estar prestes a acontecer na espera, debaixo da asa de um frango. Em 1997, um vírus da gripe foi descoberto em frangos que mudaria para sempre nosso entendimento do quão ruim uma pandemia pode se tornar. Até então, continuava sendo uma doença de aves, não de pessoas, mas das centenas de raros indivíduos que foi infectado, mais da metade morreram. Um vírus da gripe com uma taxa de fatalidade maior que 50%. E se um vírus como esse mutasse, adquirindo fácil transmissão em humanos? A última vez que um vírus da gripe aviária saltou para humanos e causou uma pandemia, ele acionou a praga mais mortal da história humana. Mas e se em vez de uma taxa de mortalidade de 2%, fosse mais como jogar uma moeda? A pandemia da Covid-19 é devastadora, mas ainda temos acesso a alimentos nos supermercados. A internet pode estar lenta, mas ainda está funcionando. As luzes ainda estão acesas e água potável ainda flui das torneiras. Médicos e enfermeiros ainda estão indo trabalhar. Se as previsões estão corretas e, entre aspas, apenas cerca de 100 mil americanos morreram, isso é menos que um em 3 mil. Na pandemia de 1918, em que 2% dos casos sucumbiram, um em cada 150 americanos morreu. Imagine se fosse 10 vezes pior que 2%, com 1 em 15 morrendo, ou 25 vezes pior, matando 1 em 6 de nós. A boa notícia é que existe algo que podemos fazer sobre isso. Apenas eliminar o comércio de animais exóticos e mercados de animais vivos pode fazer muito para evitar a próxima pandemia de coronavírus. Mas, reformulando a forma como criamos animais domésticos para alimentação, pode ajudar a evitar a próxima gripe mortal. Saímos fácil da última pandemia. A gripe suína chegou apenas na categoria 1 de pandemia em 2009, mas mostrou um novo ponto de origem para vírus de pandemias, a produção de porcos. Foi uma reação epidemiológica da nossa globalização, desses métodos intensivos de confinamento. A emergência de H5N1 sem precedentes e os 10 outros novos vírus de gripe aviária que infectam humanos no mundo são atribuídos à produção industrial de aves. Quando superlotamos dezenas de centenas de animais nesses galpões apertados e sujos, do tamanho de campos de futebol, onde se espremem uns aos outros sobre seus excrementos, criamos um terreno fértil para a doença. O número absurdo de animais, a superlotação, o estresse que destrói seus sistemas imunes, a amônia dos dejetos em decomposição que queima seus pulmões, a falta de ar fresco e de luz solar. Junte todos esses fatores e está criado um ambiente perfeito para a emergência e disseminação das conhecidas superlinhagens da gripe. É por isso que as Nações Unidas incentiva governos, autoridades locais e agências internacionais que precisam assumir um papel cada vez maior em combater o que chamam de indústria da agricultura de animais, que é associada aos mercados de animais vivos, fornece condições ideais para o vírus da gripe se espalhar e mutar para uma forma mais perigosa. Esses chamados CAFOS, operações de alimentação de animais concentrados, alteraram de forma significativa a evolução do vírus da influenza. O vírus H5N1 começou como todos os vírus da gripe de aves, como infecções intestinais inofensivas transmitidas pela água em aves aquáticas, mas adquiriu transmissão aérea e soltou para a virulência extrema somente na produção intensiva de aves. Talvez apenas uma mudança nas condições na ordem de 10 milhões de megafazendas de aves poderia ser responsável pela série dramática de mutações suficiente para criar esse monstro. Também parece haver uma aceleração de problemas da gripe humana nas últimas décadas, envolvendo um aumento crescente de espécies e, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, também se espera que isso seja altamente relacionado à intensificação da avicultura e, possivelmente, da produção de porcos. A grande agricultura pode estar gerando a grande gripe. Para a ciência subjacente e os mecanismos biológicos evolutivos, você pode ler a revisão que o Dr. Greger escreveu para Critical Reviews in Microbiology, onde ele descreve toda a evidência. É completamente gratuito. Basta acessar bit.ly barra flu review. Atualmente, o CDC considera que o vírus da gripe aviária H7N9 é nossa ameaça mais grave, o vírus com maior risco de emergência pandêmica e com o maior possível impacto. Uma estimativa foi publicada sobre como seria uma pandemia de H7N9 nos Estados Unidos e concluiu milhões de mortes de americanos. Até então, o H7N9 matou cerca de 600 das primeiras 1.500 pessoas infectadas. Isso é cerca de 40%, duas a cada cinco pessoas. Felizmente, nem o H5N1 nem o H7N9 adquiriram a capacidade de transmissão fácil entre humanos. Mas, considerando que os vírus H5 e H7 exibiram propensão de infectar humanos, há uma maior preocupação de que eles podem melhorar a capacidade de se transmitirem entre pessoas e iniciar uma pandemia. Eles ainda estão por aí, ainda mutando. O H7N9 pode estar a três mutações de distância de ser transmitido de forma eficaz entre pessoas. Pandemias não são um problema de se vai acontecer, mas quando vai acontecer. E uma pandemia com mais de algumas centenas de mortalidade não ameaçaria apenas os mercados financeiros, mas a própria civilização como a conhecemos. Como podemos parar a emergência de vírus pandêmicos em primeiro lugar? Se há um conceito a tirar do trabalho do Dr. Greger sobre prevenção e reversão de doenças crônicas, é que, sempre que possível, trate a causa. O que a indústria da avicultura tem a dizer? A diretora executiva da revista Poultry, Avis, revelou o seguinte. A hipótese de uma gripe virulenta, da qual não temos nenhuma resistência, é assustadora. Porém, a ameaça é muito maior para a indústria da avicultura. Não estou tão preocupada com a população dos Estados Unidos morrendo de gripe aviária, quanto estou de que não haverá nenhum frango para comer. Outros são mais conscientes. Valendo-se de seus 37 anos de experiência testemunhando os fracassos no modelo da indústria de agricultura animal em termos de disseminação de doenças, uma fonte interna do setor concluiu seu artigo de publicação de comércio intitulada A necessidade da verificação da realidade da avicultura, com essas palavras proféticas. Agora é a hora de decidir. Podemos continuar com o atual modelo de negócios, esperando o melhor, cobrando de forma impensada na busca de custos mais baixos. Ou podemos começar a fazer movimentos prudentes necessários para restaurar o equilíbrio entre economia e saúde aviária a longo prazo. Podemos pagar agora ou depois, mas é preciso saber e devemos dizer que nós iremos pagar, de uma forma ou de outra. Agradecimentos prudentes necessários para restaurar o equilíbrio